E 81 quilos, esse monstro humano da luta livre mundial da World Wrestling Federation, Mantur. Aí está lá com o nosso Dini Kornet, né? Korneteiro, né? Dini Kornet. Esse aí eu vou te contar, nunca vi, viu? Jason Aaron é o adversário dele, que é muito menos pesado, né? E já começou também ali o massacre duas vezes ali na proteção do Kornet, na linha de cintura, o giro e a prancha direta. Superfet era a manchete e a grande jogada. Bingão da cesta milionária, a cesta da casa própria. Você viu ali, duas machadadas direto, agora passou o branco, passou lotado. Duas vezes, vamos ver. Aí ele dá o voo, vai direto, igual o Tafarel pegando a bola atrás, impressionante. Isso é um animal, sabe tudo de luta livre, acabou a luta, ficou fácil pra ele, ficou fácil pra ele. Você viu o urro do Mantur. Igual o Merotauro. É, isso mesmo, o Merotauro. Olha ali, a batida, vamos ver, vamos ver. Enquanto tem bambu, tem flecha. Vamos lá, olha lá. Olha só. Aí só foi batida. Aí veio a montanha do cuspide. Foi uma carreta em cima do cuspide ali, viu? Olha o topo que ele deu. Bate pesado, né, Valenauro? Bate realmente com muita violência ao Mantur, é muito mais forte. Levantou, votou e quebra espinha na prancha. Olha o urro da fera. Olha o urro da fera. Olha só. É um verdadeiro elefante, viu? É um verdadeiro elefante. Aquela história, essa e outra menor, não tem geré-geré, né? Elefante que é elefante, não escolhe a formiguinha. Aí, ó. O time coroneteiro tá mandando, gritando do lado de fora, você ouviu? Coloque no chão, acabe a luta. Eslã. Eslã. Rapaz, rapaz. E ele passa atropelando de novo. Uuuu, uuuu, uuuu. Uuuu, 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 uuuu. O que, rapaz? Ó, pinotauro. Aí, já só. Uuuu, uuuu. Que coisa mais feia. Ora, ora, ora. Ganhou a luta. Ganhou a luta. Uuuu, uuuu, uuuu. Ganhou a luta. É igual o Diego Cuadeteiro. Tchau.